Até o bode que tá vivo ainda meu parceiro, o Yaka aí, o peste do reizão tá vivo, isso aqui é OP. Fala galera, Neo na Parada sempre trazendo conteúdo de Clash of Fans pra vocês e hoje tô aqui pra trazer um ataque proibido aí em mais de 90 países meu parceiro. É, enfim, brincadeiras à parte aí, mas o ataque é muito roubado galera e não é permitido aí na maioria dos torneios aí do competitivo. Quem tá assistindo aí a classificatória pro Mundial esse final de semana percebeu que não tem Fantasma Real, exatamente, a Supercell não deixou o pessoal usar galera. Claro que é porque é muito roubado mano, basicamente qualquer pessoa aí vai conseguir PT-zar, então já compartilha esse vídeo com o clã de vocês aí pra ajudar seus companheiros a dar aquele PT nas guerras. E sem mais enrolação, bora lá. Então clã, vamos começar atacando aí o layout do Yoshiaki, japonês, que estava lá naquele plan de treino maroto que você já conhece. E basicamente aí, esse é o layout que vocês vão mais achar aí nas guerras de vocês, é o padrão aí de CV-14. O CV mais exposto com aquelas STI lá no meio, vocês têm grande chance de achar um layout parecido como esse. E basicamente, então, se você tiver a opção, usa essa estratégia. A composição de tropas aqui que eu vou mostrar pra vocês são 4 Arqueiras, 4 Super Goblins, 2 QM, 2 Magos, 26 Fantasmas Reais, 2 Servos, 2 Golem de Gelo, 3 Caçadoras, o Lança-Tronco sempre, e os seus heróis aí com o pet padrão, enfim, já trouxe até vídeo aqui no canal falando sobre pets, vou deixar aí na descrição pra vocês darem aquela conferida. E de Feitiço, 1 Feitiço de Fúria, 3 Gelos, 1 Invisibilidade, 7 Bates e 1 Feitiço de Veneno. Então, no segundo ataque, nos próximos ataques aí, eu também trouxe outra variação com aceleração, tá? Então confere aí depois e veja qual mais você vai gostar. Mas enfim, vamos lá voltar pra estratégia. Aqui, basicamente, aqui você tem que pegar o CV com seu Fantasma Real, isso mesmo, pós. E como o Fantasma Real atravessa muros e tem aquela invisibilidade de 18 segundos, ele vai conseguir isso tranquilo. Então, o primeiro ponto tá ok, você vai conseguir pegar o CV com seus Fantasmas Reais. E o segundo ponto é o que vai finalizar o layout realmente, que são os Feitiços de Morcego aí, os Bates. E o que mais vai chatear esse Bates são as Torres do Mago, enfim, o dano em área da vila, Disseminador, TI Modo Multi. E por incrível que pareça, a Águia também, porque a Águia parece que é treinada pra caçar Bates, meu parceiro. Quem faz Drag Bates aí sabe o que eu tô falando, ela adora focar aí no Feitiço de Morcego. Vamos voltar aqui pra nossa ideia. Mas essa Águia aí é especial, meu parceiro. Porque na maioria desses layouts, o CV tá numa ponta e a Águia tá na outra. Então você consegue pegar essa Águia aí fácil com seus heróis. E exatamente a estratégia é essa. Vamos pegar o CV e todo o dano em área que a gente conseguir fácil aí com os Fantasmas Reais. E o que não conseguir, a gente vai botar o nosso herói pra entrar na vila. Então joga o Lança-Tronco Sentido passando na Águia, que ele vai abrir os muros todos. Então o Reizão com a Rainha e o Grande Guardião tem uma condição gigantesca de acabar com a vila. E o que ficar de pé, o bate finaliza. E ainda você tem a campeã real aí pra improvisar, enfim, pegar a defesa que não cair, jogar junto com os Bates. Vai depender aí de cada layout, da sua preferência, da sua estratégia, beleza? E vou mostrar pra vocês cada um desses casos aí. Então bora lá. Aqui nós começamos aí ponteando os Fantasmas Reais. Realmente, galera, é pontear, tá? Não vai dropar todo mundo junto aí ao mesmo tempo, o que vai dar merda. Sempre joga eles ali separado, um por um. Porque é uma tropa extremamente roubada. Porém, ele tem pouca vida e acaba morrendo aí pra bomba gigante, bombinhas muito juntas também, o próprio Tornado. Então vocês já perceberam, né? Tem que tomar cuidado. Se você soltar dois de uma vez só, você vai perder os dois logo no começo. E como é uma tropa que ocupa oito de espaço, você precisa realmente cadenciar bem. E leva também os Super Goblins aí pra dar aquela ajudada. Às vezes você usa pra afunilar o herói, pra realmente pegar depósitos que tá atrapalhando ali os Fantasmas Reais. Já que o Super Goblin ocupa menos espaço que o Fantasmas Reais, é mais inteligente. E depois que você fez a limpeza, você vai começar a pontear os Fantasmas Reais. Vou pegar aquela Torre do Mago, vou pegar também aquela Tesla. Já desarmou uma bombinha ali, duas bombas e morreu. Lembra que eu falei pra vocês que ele morre com facilidade. E depois que o CV tá livre, você dropa aí o Fantasmas Reais fazendo aquele teste, né? Pra ver se não tem mais nada. E joga ali de dois a três Fantasmas Reais no CV. Vai depender da distância. Às vezes você precisa de quatro, enfim, é o treino aí de vocês. Geralmente o CV tá mais ou menos nessa posição. Beleza, aqui como eu já tinha jogado um, eu joguei mais dois, só pra garantir. E aqui embaixo, dois Golems de Gelo pra tancar os meus heróis. Então joga ali dois Golezão de Gelo pra ir na frente, né? Os heróis. O Lança-Tronca aí, o nosso carro, o Lançador de Madeira, ele vai fazer um estrago, meu parceiro. A Águia praticamente já foi. Então uma das principais fontes aí que atrapalham nossos ataques. E aqui que tá a sacada. Meus heróis foram todos pra esquerda. Eu joguei a minha Campinha Real na direita. A Campinha que vai pegar aquela Torre do Mago. E meio que forçar um direcionamento. Aqui minhas tropas já chegaram lá no centro. Então o Lança-Troncado ali tá fazendo todas as tropas voarem. Usei a habilidade do Grande Guardião e a habilidade do Rei. E beleza, meu parceiro. E olha só, consegui pegar todas as multas ali do meio. Ficou agora só os dois disseminadores. Uma rainha vai pegar e o outro a minha Campeã Real também vai conseguir. Já que eu joguei aquela Invisibilidade Marota. E no Castelo do Clã a gente leva Yeti com Valkyries. Padrão aí. Caí no segundo disseminador. Tem ali a rainha com a habilidade. E acabei de dropar o feitiço em cima da Torre Inferno. O único dano em área dessa vila. Então o feitiço de gelo e os Bartos. Então esses morcegos vão conseguir limpar essa Torre Inferno aí. Se precisar, congela de novo, parceiro. É um ataque que sobra muito feitiço. Outro ponto importante é cuidar com o tempo. Então sempre aí que já estiver encaminhado, já dropa a limpeza. Vai dropando as tropas aí. Fantasma Reais que sobraram. Congela o que precisar congelar, mano. Enfim, é PT, mano. Não saia do vídeo aí, meu parceiro. Tem muita dica que eu quero passar pra vocês. E se você já gostou desse vídeo, gostou da estratégia. Senta o dedo nesse like aí. Porque a gente já vai pro segundo ataque. Então tá aqui o layout do Jack Dernardus aí. Então um layout propício também pra gente fazer a nossa estratégia. O layout aí próximo da borda da vila. Então a gente consegue acesso muito fácil com o Fantasma Real. Tem as Torres Mago expostas. A Águia também. A gente consegue entrar fácil ali com os heróis. Então a gente pega a Águia. Inclusive, abre acesso com o Lança-Troncos aí. Pra chegar no meio da vila. Pegar aquelas Torres Inferno modo Multi. E basicamente vai sobrar ali Disseminador. Disseminador a gente consegue balancear aí com o Feitiço de Gelo. Dropar o próprio Bat em cima do Disseminador. Jogar a Campinha Real pra dar aquela tancada. Enfim, tem várias possibilidades que vocês podem usar. E sem mais enrolação. Vou mostrar pra vocês como eu executei. Como eu fechei esse layout, mano. Muito fácil. Com swag, parceiro. Selo. Presta atenção, mano. Que essa estratégia é muito apelona. Novamente, vamos pontear aí os nossos Fantasmas Reais. Então sempre aí jogue um, dois, três. Enfim, joga separado. Mas sempre vai jogando aí na ponta. Pra abrir acesso das defesas que você quer pegar. Por exemplo, tem que limpar a frente da Torre do Mago. Pra você conseguir jogar ele direto na Torre do Mago. E a mesma coisa vale pro CV. Vamos ter que pegar todas as construções na frente do CV. Pra conseguir dropar ele direto lá. Então não enrola, meu parceiro. É um ataque muito demorado. Ao mesmo tempo que você tá fazendo a limpeza na frente do CV. Você também já tá fazendo a limpeza pra poder pegar essas defesas. Torre do Mago. Como eu limpei ali por cima também. Então a Torre do Mago já tá quase fácil o acesso. Ali pela direita. Aqui embaixo também. Pelas cinco horas também tá fácil pegar aí essa Torre do Mago. E ali, Fantasma Real já desativou o Tornado e um monte de bomba. Então era o que eu precisava. Preciso desarmar a armadilha aí de frente do CV. Então desarmou. Dropa ali de três a quatro. Enfim, eu fiquei um pouco receoso. Então eu joguei quatro Fantasma Real. Não precisava. Três já conseguiria pegar tranquilo. Tava treinando, né galera. Trazer aquele estratégico pra vocês. Fazer os testes aí pra passar todas as dicas. Então ali já foi mais uma Torre do Mago. Tenho mais outra aqui agora caindo. Fantasma Real vai conseguir pegar. Mais Fantasma Real ali por cima também. Pegando outra Torre do Mago. E aqui já começa o drop, meu parceiro. Faça o rei se auto-afunilar ali. Faça a quebra de muro. Dropei os Isis ali pra dar aquela tancada padrão, né. Então joga o fetiche de veneno também. Muitas vezes vai sair Super Servo, Caçadora. Mas isso aqui o veneno vai dar conta tranquilo. O Lança Troncos aí. Nossa máquina aí de lançador de madeira. Vai lançando uma madeirada ali, meu parceiro. Vai abrir todos os muros até o centro do layout. E aqui basicamente os Golem de Gelo vai dar aquele suporte. E na maioria desses layouts também vai ter herói próximo da águia. Uma composição padrão aí do meta atual. Então leva as Caçadoras aí pra pegar esses heróis mais rápido. E não ficar enchendo tanto o saco de vocês. Então usa a habilidade do rei. E o Grande Gordião acabou que o rei rodou lá pra fora. E enfim, deu a maior doença. Mas é um ataque roubado, meu parceiro. Muito forte. E acaba saindo meus yetes ali lá de dentro. Fúria ali pra garantir aquela TI lá do meio. E a campeã real ali pra pegar aquele disseminador que ficou exposto. Então, dropa o bate em cima do disseminador. Que não tem perigo dele irritar. Acabou que o bate abriu um pouquinho, né? E ficou enchendo o saco ali aquele dispersor. Mas caiu. Ainda tá spawnando o bate na vila, meu parceiro. É muito a peça aqui, meu cara. A minha rainha viva ali ainda com habilidade. A campeã com habilidade. Reizão viva ali com fiapo. Mas tá vivo. E olha só. Ficou uma torre inferno modo single na vila, meu parceiro. E essa torre inferno não para os bates. E aqui, meu parceiro. Passeei na base. Olha a quantidade de feitiços que sobrou. Quatro feitiços, meu cara. Quatro feitiços. Os heróis todos vivos. Muita tropa na barra de tropa, não. É swag, olha só. E como eu sei que vocês já perceberam. A maior dificuldade aqui é o CV. Tem que pegar o CV como fantasma real. E nem sempre o CV tá tão próximo assim da borda. E se tiver longe, já tenho a dica aí no próximo ataque. Então confere aí comigo. Beleza. Lealte aí do Cerantes 10. Inclusive tá até com a nova paisagem aqui, mano. Mas aqui, olha só onde tá o CV, meu parceiro. Quase no meio da vila. Aqui é um problema. Olha a quantidade de defesa que tem em volta. As torres do mago até que estão expostas ali, né. Mas o CV tá lá no meio. Dois disseminadores. Seria um lealte chato de atacar, não é mesmo? Claro que não. Agora eu trago aqui um feitiço de aceleração, meu parceiro. A aceleração que vai te ajudar. Vai te salvar a sua pele aí. Então vou mostrar aqui pra vocês. A gente começa novamente dropando aí os Fantasmas Reais aqui. Com aquele drop cadenciado, né. Eles separados aí o máximo possível. Aqui eu comecei a dropar um pouquinho mais rápido. Pra evitar aí o tempo, né. O fail time. Tava dando muito fail time com essa estratégia. E aqui embaixo já limpo o acesso, né. Que eu vou entrar com meus heróis por aqui. Pra pegar a águia. Já falei pra vocês que a águia atrapalha bastante. E é o melhor posicionamento aí pra tá entrando com os heróis. E ali basicamente terminei a limpeza, né. Tô fazendo a última limpeza ali das tropas pela lateral. Acabou desarmando o castelo, né. Então o castelo saiu. Castelinho chato, mano. Você é louco isso aqui. Incha a paciência, né. Mas isso aqui tudo rotado no real. Não tem problema. Vai cair muito fácil. A torre inferno modo único caiu. Então acabou desarmando ali mais armadilho. Um monte de trap. E um monte de caveirinha, meu parceiro. Se por acaso aí sair aquele monte de caveiro, castelo. Começar a atrapalhar o drop de vocês. Você puxa pro canto com o arqueirinha. E aqui é a sacada pra esse layout, meu parceiro. Feitiço de aceleração. Então a aceleração ali pra garantir que meu fantasma real vai conseguir acessar esse CV, meu cara. Olha só. Consegui pegar os dois depósitos. Ali eu já desarmei todas as armadilhas daquela hora, né. O fantasma real já pegou o CV. Um, dois, três fantasma reais. Acabei jogando quatro, né. Pra garantir. Nunca se estábio. Enfim. Já sobra tropa pra caramba. Já fiz meu afunilamento. E não vou ficar economizando tropa, né. O CVzão caiu. E já começa o drop aqui por baixo. Dois golems de gelo. Rei, rainha e o grande golejão. Sempre. Máquina de tronco aí. Enfim. Deu uma volta bizarra aqui, né. Mas feitiço de veneno. Veneno ali pra garantir os castelos, né. Não deixar aquele dano gigantesco no rei. Elezão acabou saindo. Voltou. Tá passeando, meu cara. Nesse ataque é muito forte, mano. Mesmo quando dá errado, dá certo. Ali começou a tomar um pouco de dano, né. Tornado, desarmado. A habilidade do grande golejão pra proteger todo mundo. Tinha muito dano concentrado no rei. Então você precisa manter o rei vivo aí a maior parte do tempo. Porque ele que vai tancar aí o hit do inseminador, besta. Enfim, qualquer coisa. E basicamente varei o layout inteiro. Cheguei lá no meio. E por aqui já dropa campeã real. Enfim. Campeã real aí acompanhado dos bates. Também é uma excelente opção. Acabei congelando a TI modo único só pra garantir a vida da campeã real, né. Como eu já falei pra vocês, sobra feitiço pra caramba. E aqui eu não tenho mais dano em área na minha vila. Então posso sair dropando feitiço aí à vontade. Apenas ele vai encher o saco que é o dispersor. Dispersor caiu. Tem yeti vivo ali. E mais uma torre inferno aí não vai fazer efeito nenhum nesses bates. A única coisa que vai encher o saco também é a defesa aérea. Mas acabou. Muito bates na vida. Sete feitiços de bates aí, meu cara. É muito morcego. Cê é louco, é? Olha só. A campeã real viva ali. Caveirinha. Enfim. Mano. A rainha com habilidade. A vida cheia. Até o bode que tá vivo ainda, meu parceiro. O Yaka aí, o peste do reizão, tá vivo. Isso aqui é OP. E aqui, mais uma vez, o layout com o CV exposto. Porém, a águia tá bem centralizada. Porém, se a gente bota um tronco passando ali em sentido CV, vai pegar a águia. Vai pegar aquele miolo todo. E aqui não precisa nem da aceleração, né. O CV tá pertinho. Então, você que já manjou da estratégia aí, tá ligado? Mas, como eu sempre falo, esse ataque sobra muito feitíssimo, cara. É um ataque mais apelão do Clash of Clans. Sem dúvida nenhuma. E o Niel tosso pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva nesse canal. Não perca tempo, meu cara. Ativa aí as notificações pra sempre ser lembrado quando eu soltar vídeo novo. E basicamente, como eu não tinha tanto valor assim. Não conseguia pegar muito dano em área, né. Acabei afunilando aí os meus heróis com os próprios Fantasma Reais. Tanto aqui por baixo, quanto lá por cima. Acabei afunilando aí. Queria aí que o Fantasma Real conseguisse pegar aquele disseminador lá da ponta de cima. Porém, enfim. Não deu muito certo, mas não precisa, cara. É um ataque extremamente forte. Se você tiver noção de Bats aí, você vai conseguir PT-zar qualquer layout com essa estratégia, meu cara. Olha só. Então aqui, padrão de novo ali. Dois golems de gelo, tancando ali todo aquele dano no começo, né. Heróis ali atrás. Lança troncos aí. Lançar aquela madeirada na vida inteira. Vai arrebentar os muros todos. Campinha Real Inimiga vai focar ali no Ice. Acabei usando a habilidade do Grande Goijão, né. Pra proteger todo mundo aí. Acabou que o carro foi um pouco na frente. Então o carro precisa abrir esses muros aí. Então tem que garantir que o carro fique vivo aí até concluir essa abertura. E basicamente já deu acesso à Águia. Tô aí com possibilidade dos meus heróis chegarem lá no meio da vila. Campinha Real aqui por cima pra distrair o Disseminador. Pega esse Disseminador aí pra facilitar o Drop de Bats. Então já comecei dropando os morcegos ali por cima. Aqui não tem um dano em área mais. Apenas na parte inferior. Ainda tem uma Torre do Mago que vai cair agora pro Yetim. E ficou o Disseminador. Disseminador vai ser distraído agora pelo Rei. Acabei ali congelando sem necessidade. Não precisava mais. Mas sobra muito feitiço. Joga feitiço onde vocês quiserem. Onde achar que precisa congelar. Só não deixa os Bats morrer. Você congela e o que precisar congelar. Enfim. É PT mano. PT. Olha só. Todos os heróis vivos. Todos os heróis vivos. Sobrou feitiço. Sobrou habilidade. Sobra tudo. Então. E é isso aí meu cara. Espero que vocês tenham gostado. O videozinho foi esse. Valeu. Falou. E até a próxima.